Como ver a evolução do dólar real? Olha só, eu estou aqui com o gráfico, tá? Que eu encontrei no Google, simplesmente entrei no Google e pesquisei aqui na barra dólar para real. Aí eu cliquei no primeiro aqui, ó. Pois bem, aqui temos um dia, cinco dias, um mês, um ano, cinco anos e máximo, certo? Pode ver que aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui R$ 5,26, certo? Onde que está aqui R$ 5,26? É aqui, ó, nesta bolinha vermelha aqui em cima, que é dia 9 de janeiro, certo? Então pode ver que está correspondente a, olha só, aqui na frente, ó. Está vendo que aqui em cima vai até R$ 5,30. Porém, se, por exemplo, o gráfico aqui, vamos supor que o valor aqui do dia 9 foi para R$ 5,60, o gráfico aqui vai aumentar, tá, gente? Ele não vai ficar barrado aqui a R$ 5,30, não. Mas, olha só, quando você vai andando, né, você vai colocando os pontos aqui, vai aparecendo o dia e o valor do dia. Olha só, R$ 5,21 aqui, ó. Foi dia 20, 21, 22, 23. Aí depois foi caindo. Depois subiu. Depois caiu, olha só, R$ 5,05 aqui no dia 2 de fevereiro, quinta-feira. Depois, no dia 3, já foi para R$ 5,15 e tal. E o dia de hoje da gravação, R$ 5,17, 6 de fevereiro. Vamos lá, se eu clicar aqui em 5 dias, vai aparecer um gráfico maior. Veja aqui, ó. Aqui em 5 dias, o R$ 5,20 aqui, né, foi, ó, R$ 5,21 aqui, ó. O mais alto, né. Vamos lá, um mês. R$ 5,26, ó, pode ver que aqui aumentou aqui, onde está R$ 5,3. R$ 5,26 aqui foi o máximo e o menor aqui que a gente teve foi R$ 5,5. Vamos aumentar aqui para 5 anos. Olha só, pode ver que o gráfico aqui foi para 6, ó. Está vendo aqui na lateral? 6. Então, quer dizer que tivemos um pico aqui mais alto. Olha só, deixa eu tentar pegar aqui a pontinha do gráfico. Para ver, ó, R$ 5,85, 15 de maio de 2020. Aí temos aqui, ó, R$ 3,23, olha só isso, 16 de fevereiro de 2018. Então, a gente consegue acompanhar aqui, olha, a evolução que foi tendo, ó, aqui teve um crescimento. E aqui, olha só, beleza? A gente percebe que aqui, ó, para cima, ele já teve uma subida, certo? Aqui ela estava mais abaixo. Olha aí, beleza? Então, vamos lá, vou clicar aqui agora em máximo, que é o último aqui. Beleza, olha só. Fica um gráfico mais, né, justinho, mais, né, se você quiser, aí, passando aí, ó, para você acompanhar, ó. De 2h15, que estava 24 de março de 2006, ó. Aí você vai acompanhando a evolução até o final máximo aqui. Então, o máximo que temos aqui, pelo menos aqui nesta parte, gente, que apareceu hoje aqui no dia da gravação, é do dia 24 de março de 2006, tá, 2h15, até o dia 6 de fevereiro de 2023. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui ano que vem, ó, vai aparecer até o ano que você está assistindo aqui, ó, o finalzinho. Beleza? Então, só para exemplificar o gráfico aqui para fechar o vídeo, olha só. Aqui temos o valor, né, aqui para 6 de fevereiro, que é o dia que eu estou gravando. Referência de um dia, 5 dias, 1 mês, 1 ano, 5 anos ou máximo aqui, que pode mostrar para a gente. Temos aqui a referência, né, aí temos aqui pontos de 2010, 2015 e 2020. Observação, se eu colocar aqui embaixo onde está escrito 1, se eu colocar um valor, por exemplo, 25, vai aparecer para a gente aqui uma referência aqui em reais, tá? E é isso aí, gente. É uma coisa bem explicativa, bem fácil de entender, assim e tal. Pelo menos essa parte aqui para você ver, acompanhar a evolução aqui do dólar real, né, acompanhando aqui pelo Google, né, sem instalação de aplicativo ou outra plataforma, né, gente. Entrou aqui, pesquisou e já cai para você aí, bem facinho e tranquilo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus